Eu queria passar a palavra para o subsecretário de Promoção e Atenção Primária, Renato Coni. Bem, bom dia a todas e todos. Cumprimento o vereador Paulo Pinheiro e os demais vereadores que estão aqui na sessão conosco. Emanuele e Ana Paula, minhas companheiras de secretaria, Wanda representando o Fórum da Tuberculose no Estado e Evelyn representando a nossa Secretaria Municipal de Assistência Social. Cumprimento também Carlos que leva essa luta à frente, já tivemos várias oportunidades discutindo a tuberculose no Rio de Janeiro e o papel do controle social para nos mostrar melhores rumos, melhores soluções, ele tem sido muito importante nesses dois primeiros anos de gestão em que estamos tentando transformar a saúde pública carioca. Eu fiz uma breve apresentação em que a gente discute os números do Rio de Janeiro, as propostas que o Rio de Janeiro levou à frente e o que vem para o futuro. Exatamente. Pedir depois que se puder disponibilizar para a apresentação, está bom? Claro. Quando o projeto de lei foi apresentado, vereador, logo veio para nós, para algum tipo de parecer técnico sobre o projeto, no que nos competia. Nós fizemos algumas contribuições para o projeto e nos brindou a sua promulgação, a sua sanção pelo prefeito da nossa cidade, porque ela vai ao encontro dos objetivos da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde tem um histórico profícuo de produção de conhecimento e de cuidado em tuberculose, ainda que em 2023 ela apareça como o principal desafio dentro do conjunto de doenças transmissíveis, de condições agudas para a população carioca. A tecnologia é muito exigente. Quanto mais moderna fica, mais exigente fica. Hoje o sujeito não. Tem que estar com pendrive, pendrive de reserva, telefone, telefone de reserva. Mas retomando aqui a minha fala, a gente encara a tuberculose como uma doença, como uma condição que vai, obviamente, para além da saúde, mas que para a saúde precisa ser encarada como um dos grandes pontos de atenção, junto da mortalidade materna, junto da mortalidade infantil, que são as nossas maiores preocupações hoje. Dentro do conjunto de previsões que a lei traz no seu artigo 3º, conseguimos dizer hoje que avançamos em todos os seus pontos. Se pegarmos aqui o fortalecimento da vigilância epidemiológica para a detecção de novos casos, detecção de interrupção de tratamento, vou apresentar nos slides que conseguimos gerar o Centro de Inteligência Epidemiológica, que é um grande hub de informações em vigilância para o município, e dentro do Centro de Inteligência Epidemiológica, o primeiro boletim informativo foi o da tuberculose, o primeiro painel com concentração de informações para que os profissionais técnicos nas unidades de saúde pudessem planejar as suas ações foi o da tuberculose. Então, esse primeiro ponto, óbvio que ainda há muito por fazer, a gente ainda investe bastante energia no fortalecimento da vigilância, mas já avançamos e avançamos com qualidade. Em relação à expansão da testagem, também trago isso na apresentação, então logo possa passá-la, chegamos no município do Rio de Janeiro em 2021, com todas as máquinas de GeneXpert, as máquinas que fazem o teste rápido molecular, sem manutenção prevista, a maioria delas com interrupção do seu funcionamento, o que restringia bastante, atrasava bastante o diagnóstico molecular, o diagnóstico baciloscópico dos pacientes com tuberculose. Isso já foi superado, fizemos o contrato de manutenção, colocamos todas as máquinas em funcionamento. Hoje, a gente consegue entregar para o profissional de saúde e para o paciente a resposta sobre o resultado do seu escarro em até três dias. Então, isso está muito mais veloz do que isso acontecia até 2021. Em relação à difusão da informação, a gente trabalhou em duas frentes. A informação trabalhada com os nossos profissionais de saúde, mas também com a população. Então, a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde fez inúmeras divulgações, seja na mídia de grande divulgação, na televisão, mas também usando redes sociais, que hoje são porta de entrada principalmente para a população jovem, que é um recorte importante para a tuberculose. Então, caminhamos com a divulgação. Para a divulgação interna, eu vou apresentar, fizemos seminários com os ACS, seminários com os médicos e enfermeiros, trabalhando a questão da tuberculose. E hoje, dia mundial de conscientização da tuberculose, de enfrentamento da tuberculose, todas as nossas áreas de planejamento, todos os nossos distritos sanitários têm ações focadas na tuberculose, seja para os profissionais, seja para a população. Em relação à manutenção da cobertura da vacinação, enfrentamos dificuldade, porque a ABCG tem sido um ponto de atenção do Ministério para a sua aquisição, porque há uma dificuldade de compra a nível global, mas o Ministério tem conseguido manter o abastecimento do Rio de Janeiro e toda a logística de distribuição que é feita pela Secretaria garante que todas as nossas unidades façam a ABCG para as crianças, no máximo, nos seus primeiros 15 dias de nascido. Em relação à capacitação, ao treinamento, supervisão dos profissionais, já falei um pouco quando falei sobre a divulgação, mas a nossa principal preocupação e provocação foi com os agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde são os olhos, ouvidos, braços e pernas das equipes de saúde da família dentro do território. Sem agentes comunitários de saúde empoderados e conscientes da sua função dentro do território, seja na promoção de saúde, mas também na identificação dos casos e provisão do tratamento adequado, a gente não consegue avançar. Então, nesses dois anos, investimos nos ACS, treinamos os ACS e colocamos os ACS no centro da questão da tuberculose. E, por fim, a comunicação, já tratei dela quando tratei do assunto do termo anterior. De forma que, óbvio que precisamos reconhecer as fragilidades, precisamos fazer a meia-culpa, entender o que é que precisamos avançar e melhorar, mas a Secretaria Municipal de Saúde tem trabalhado em todos os pontos da legislação. E era necessário organizarmos a casa. Os vereadores que aqui estão acompanharam os problemas da saúde pública carioca num recorte histórico de pelo menos 15 anos. A retomada das atividades da atenção primária foi o que nos permitiu organizar a casa para que, nesse momento, comecemos a provocar as outras secretarias para se juntar à saúde na transformação do cenário epidemiológico da tuberculose no Rio de Janeiro. Como bem foi dito, a saúde precisa ser vanguarda. A saúde precisa ocupar um espaço de protagonismo no enfrentamento da tuberculose, mas precisa do apoio das demais secretarias. Mas não conseguiríamos fazer isso sem primeiro organizar os processos internos e, no nosso entendimento, isso foi bem sucedido nos primeiros anos, o que nos coloca em posição agora de reunir essas forças, montar um grupo de trabalho, montar uma câmara técnica da secretaria com a participação dos conselhos, para que a gente caminhe no sentido de transbordar o que a saúde faz para a habitação, para a assistência social, para o transporte, para a promoção de políticas da mulher, para a juventude e fazer essa grande união de forças para o enfrentamento da tuberculose. Porque a gente sabe que precisa ser interdisciplinar. Não basta ter uma vontade de ser interdisciplinar. A gente só vai enfrentar a tuberculose quando esse assunto realmente unir todas essas vontades políticas. Se não conseguimos, eu vou fazer a apresentação com o fundo preto, não tem o menor problema. Pode passar para o primeiro slide, por favor? Nesse primeiro slide eu trago só uma provocação. Eu sou docente para cursos de graduação e eu sempre gosto de começar as apresentações com alguma provocação que faça com os profissionais de saúde ampliem a visão para além da questão técnica. Se a gente não aumentar a competência cultural dos nossos profissionais de saúde, fica muito difícil da gente fazer uma discussão transdisciplinar. E aí eu lembro que a tuberculose é uma infecção que nos acompanha como humanidade. Se a gente faz estudos arqueológicos, a gente já encontra a convivência do homo sapiens com o micobacterium desde os seus primeiros registros históricos. E ela passou por toda a Idade Média, por todo o período moderno e até hoje, como disse em 1995 a pesquisadora que publicou pela Fundação Oswaldo Cruz, a partir de 1995 se apresenta como uma infecção vingadora, porque provavelmente deveríamos ter acabado com a tuberculose, como conseguimos acabar com a varíola, como conseguimos acabar com a polio, mas por não termos tido competência como sociedade para extirpar a tuberculose no final da década de 80 e início da década de 90, ela aparece junto do HIV como uma doença reemergente e que hoje preocupa a Organização Mundial de Saúde, preocupa países e preocupa muito o município do Rio de Janeiro. Então, trouxe ali um poema do Manuel Bandeira, uma grande mente brasileira que também era tísica, que também era portador da tuberculose, em que no seu poema Pneumotórax, escrito em 1966, ele traz uma experiência de como é a convivência com essa doença e trouxe também uma imagem de um sanatório para tísicos, para pessoas acometidas pela tuberculose, o que representava a visão sanitária na época de que a tuberculose precisava ser isolada dentro de um sanatório, o que a gente sabe que aumentaria a taxa de resistência, que isolaria os seres humanos e que provocaria ainda mais o estigma sobre a população com tuberculose. E hoje a gente entende que essas pessoas precisam estar integradas à vida em sociedade, até porque depois de 15 dias de tratamento efetivo, a gente já tem segurança para que ela retorne às suas atividades de vida diária, às suas atividades laborais, porque com o tratamento efetivo, ela para de ser uma disseminadora da doença. Mas pode passar, por favor. Nível global, a gente tem uma lista de 30 países que preocupam a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é um desses 30 países e preocupa tanto pela questão da tuberculose, quanto da co-infecção, tuberculose e HIV. O Brasil só não preocupa sobre a tuberculose resistente. Quando a gente olha essa lista de 30 países, a gente refaz esse recorte social. Em geral, temos países da periferia do capitalismo, países que sofreram expropriação da sua sociedade e dos seus bens naturais, então os países da África subsaariana, mas também todos os países do BRICS estão nessa lista. O Brasil, a Índia, a China, África do Sul, todos eles estão na lista de preocupação da tuberculose, mostrando que, para além, obviamente, da pobreza extrema, os países que têm algum grau importante de desigualdade social mantêm altas taxas de tuberculose. No Brasil, pode passar, por favor. No Brasil, o panorama dado pelo último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, escancara que o estado do Rio de Janeiro é um estado de preocupação, junto do estado de Amazonas e de outros estados, mas, dada a pujança econômica do estado do Rio de Janeiro, que é muito diferente dos outros estados, a gente precisa encarar como um problema a ser superado para ontem. E no Rio de Janeiro, pode passar, por favor. O nosso recorte, como bem foi dito pelo nosso vereador Paulo Pinheiro, esse recorte está concentrado em algumas áreas da cidade. É óbvio que o bairro de Copacabana também tem uma alta taxa de tuberculose, se você for olhar na Gávea ou no Leblon, ainda temos casas isoladas, mas a nossa grande preocupação está nos grandes aglomerados de moradias subnormais, as nossas favelas, as nossas comunidades, os nossos territórios sociais, em especial a região da Maré, a região do Complexo do Alemão, o Jacarezinho, e as regiões onde temos prisões, onde temos cárceres no Rio de Janeiro, região de Jericenó, Água Santa e centro da cidade. Pode passar, por favor. Aqui eu trago um compilado dos principais bairros acometidos pela tuberculose, tanto em 2021 quanto em 2022. Existe uma manutenção, não houve uma grande mudança, mas Bangu encabeça essa lista, dado que Bangu tem o Complexo de Jericenó no seu território. A Rocinha, que historicamente sofre com a tuberculose, principalmente pelas condições de urbanismo, eu fiz a minha residência em medicina de família e comunidade na Rocinha, e na minha equipe de aproximadamente 3 mil usuários, eu atendia, pelo menos por mês, 30 pessoas com a infecção. Quando você vai fazer visita domiciliar, você entende o porquê que a Rocinha tem altas taxas de transmissão, tem uma taxa alta de incidência. O sol não bate, os becos coalescem casas no seu topo, e a circulação de ar fica impedida. Quando você entra na moradia para fazer um atendimento domiciliar, você entende que a circulação de ar dentro da casa não é possível, que muitas pessoas dividem cômodos para dormir, e, com isso, o micobactério se perpetua nos nossos grandes aglomerados. Mas aí tem a região de Campo Grande, Santa Cruz, Tijuca e Maré se invertendo, mas São Cristóvão, Realengo, Centro e Copacabana são os nossos bairros de preocupação. Pode passar, por favor. Como eu disse um pouco antes da apresentação, chegamos em 2021 com um cenário muito desfavorável, uma redução enorme das equipes de atenção primária e, principalmente, uma vacância de profissionais médicos já atingia 50% das nossas equipes. E não se faz controle em enfrentamento da tuberculose sem atenção primária, sem o agente comunitário de saúde, sem o enfermeiro de família e comunidade, sem médico de família e comunidade, sem uma equipe que dê conta dos seus 3.000, 3.500 pacientes dentro do território, entendendo os determinantes sociais e trabalhando próximo da moradia do paciente, promovendo o tratamento oral supervisionado, propiciando radiografia, propiciando o teste dos carros, o teste dos carros induzidos, perto da casa do paciente. Tínhamos, como eu disse, aparelhos sem manutenção, o que impedia o diagnóstico laboratorial. Tínhamos um cenário de COVID-19 com seu plano de contingência, que, em muito, atrapalhou as atividades da atenção primária nas demais comorbidades e colocou o foco na COVID, porque era necessário para o enfrentamento da emergência de saúde pública, e convivíamos com o desabastecimento de BCG, uma dificuldade de fazer a cobertura vacinal da nossa população. Pode passar, por favor? Mas nisso também tínhamos oportunidades, tanto a lei estadual e o aporte de recursos no município para que enfrentássemos a superculose, mas também a lei municipal de março de 2022, que coloca o foco, coloca o interesse político, o interesse da sociedade no enfrentamento da tuberculose. E eu coloco como oportunidade, porque ter o apoio da Câmara, ter o apoio da Alerj no enfrentamento é fundamental para que nós, executivo, possamos caminhar com o plano de enfrentamento. Pode passar, por favor? Então, o nosso plano de trabalho para o controle da tuberculose incluir, obviamente, a recomposição da estratégia de saúde da família, porque é a porta de entrada do sistema de saúde, a modernização dos laboratórios e ampliação do escopo de diagnóstico, principalmente com a incorporação do IGRA para a identificação de tuberculose latente, inicialmente em populações de interesse, como a população privada de liberdade, a população em situação de rua e a população vivendo com HIV, o manejo da co-infecção e das complicações para que o Brasil e o Rio de Janeiro não apareçam na lista de preocupação da OMS como locais que têm alta taxa de tuberculose resistente, mas pensando principalmente na condição de co-infecção HIV-TB, precisávamos avançar com a rede especializada, precisávamos colocar foco no sistema prisional, sabendo que lá era um dos pontos de preocupação do Rio pela alta taxa de incidência, e ter um olhar diferenciado para as vulnerabilidades, entendendo que a tuberculose não se desenvolve de forma homogênea na cidade, e que, para além disso, quando um cidadão em vulnerabilidade social desenvolve tuberculose, é diferente de alguém que tenha todo o suporte do Estado bem estabelecido. E pode passar, por favor? E aí eu entro nas ações. Bem, expandimos as equipes de atenção primária, nesse gráfico a gente mostra que crescemos tanto a cobertura quanto o número de equipes, e eu coloco uma atenção especial nos dois últimos anos, porque a cobertura populacional pela estratégia não acompanhou o crescimento de equipes, porque tomamos uma decisão de que não utilizaríamos mais a métrica da Política Nacional de Atenção Básica, que diz que cada equipe atende 3.450 habitantes, usuários, e colocamos uma métrica de uma equipe para cada 3.000 usuários, para que essa conta fique melhor para a população e que fique melhor para os profissionais, para que eles possam fazer realmente uma supervisão do território e consigam organizar a sua agenda para dar prioridade para as condições mais importantes de saúde da população. Pode passar, por favor? Então, a recomposição foi fundamental, tanto da estratégia de saúde da família, mas também do sistema prisional. Criamos 22 equipes que hoje atendem a todas as unidades prisionais e a toda a população em cárcere do Rio de Janeiro, e diminuímos a vacância nas equipes, que hoje está em torno de 5%. Como eu disse no início da apresentação, chegamos com 50%. Então, não só aumentamos o número de equipes, mas reduzimos imensamente a vacância nessas unidades. Ainda tem muito a fazer. E com o apoio do programa Mais Médio, que foi retomado pelo governo federal, a gente tem certeza que ainda esse ano essa vacância vai ser zerada. Pode passar, por favor? Pode. Obrigado. No sentido de aumentarmos a nossa capacidade de atendimento no nível especializado, criamos o Centro Especializado em Infectologia, onde infectologistas, pneumologistas, hepatologistas trabalham com os pacientes mais complicados, que a atenção primária não consegue prover os cuidados adequados. Então, o Centro Especializado está lá na Policlínica Hélio Pelegrino, atende a partir de solicitações feitas pelo SISREG, e ele amplia demais o escopo de atuação das equipes de atenção primária. Pode passar, por favor? Conseguimos treinar nossas equipes, lançamos um novo guia rápido de tuberculose, que estava defasado, já tinha cinco anos o último guia rápido, colocamos um guia rápido novo na rua, com todas as atualizações necessárias para o controle da tuberculose, desde a adequação do tratamento, que sofreu uma modificação em 2020, até as técnicas de rastreamento populacional mais modernas. fizemos uma cartilha para o enfrentamento da tuberculose orientada para os agentes comunitários de saúde, fizemos um grande evento com esses agentes, destrinchamos essa cartilha, entregamos essa cartilha para cada um dos acessos, para que eles pudessem aumentar a sua competência clínica no manejo da tuberculose, na identificação e manejo da tuberculose, e, como eu disse, fizemos o primeiro boletim do Centro de Inteligência Epidemiológica, com o recorte de tuberculose, porque era a nossa maior preocupação. Pode passar, por favor? Ainda em relação à vigilância, eu já tinha falado, mas temos tanto o Epirio quanto o GeoTB. O Epirio é uma ferramenta pública que os órgãos de controle, Câmara de Vereadores e associações de interesse podem acessar, devem acessar, porque nossas informações estão lá de forma transparente para o uso, tanto para a pesquisa quanto para o controle social, mas também lançamos o monitor de tuberculose do Rio de Janeiro, esse é um ambiente interno, porque ali estão características clínicas de pacientes, nomes, dados sensíveis, então apenas profissionais de saúde têm acesso ao monitor de tuberculose do Rio, e nesse monitor de tuberculose temos tanto um painel de indicadores, quanto o georreferenciamento de cada um dos casos. Então a equipe hoje consegue identificar cada um dos seus usuários dentro do mapa do Rio de Janeiro e definir ações para aqueles que estão em risco de interrupção de tratamento, ou aqueles que já interromperam o tratamento, ou aqueles que mudaram de território, etc. Pode passar, por favor? Olhando para o futuro, tudo isso fez com que a gente organizasse a casa. Hoje a Secretaria Municipal de Saúde consegue supervisionar o território, tem acesso a dados de alta qualidade, conseguiu recompor equipes, conseguiu treinar as suas equipes. Agora a gente pode olhar para frente e olhar para fora. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é integrar totalmente, fazer uma radicalização dessa integração dos dados e das ações de atenção primária com a rede de urgência e emergência e com a rede hospitalar. E aí eu estou falando tanto da rede interna do município do Rio de Janeiro, mas também com os hospitais federais, com as UPAs estaduais, e é isso que a gente vai colocar energia agora em 2023. Aumentar a articulação, tanto com a habitação quanto a assistência social. Montar parcerias institucionais, retomar parcerias que estão hoje esfriadas, requentar essas parcerias, tanto com a UPAs, quanto com a sociedade organizada, quanto com a Ensp, etc. E, por fim, finalmente lançar o cartão alimentação. Veio uma verba da Alerja, essa verba foi incorporada pelo município. Lançamos um programa para licitação do cartão alimentação para todas as pessoas em tratamento de tuberculose no município do Rio de Janeiro. Enfrentamos muitas dificuldades, porque é a primeira vez que a saúde faz um tipo de ação de entrega de algum benefício direto à população. Isso precisa de muito controle, isso precisou de um aprendizado da secretaria. Nisso tivemos alguns percalços, obviamente, para entendermos como esse processo se daria, mas superamos todas as dificuldades e hoje a licitação está correndo para que o quanto antes, uma vez que haja uma empresa parceira vencedora dessa licitação, o cartão chegue na mão do nosso usuário final. Mas o desenho está muito bom, o desenho está robusto, está transparente e vai conseguir dar conta dos aproximadamente 6 mil usuários do Rio de Janeiro em tratamento atualmente no município. Enfim, tentei dar aqui um overview de tudo que nós fizemos nesses dois primeiros anos da gestão, de como a gente colocou energia para o atendimento das necessidades da população que estão expressas na lei municipal e o que a gente tem de expectativas para 2023 e 2024. Então, encerro aqui minha fala para que a gente possa abrir para o debate. Emanuele e Ana Paula também estão aqui disponíveis para que a gente possa esclarecer, dirimir qualquer dúvida que ainda ocorra. E passo aqui a palavra para o vereador. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Renato. Só uma dúvida aqui, para as pessoas que não podem me perguntar, já tem isso. Duas coisas que você falou aqui, que a gente precisava só de um desdobramento para que as pessoas entendam até nas perguntas, facilitar as perguntas. Você falou que criou, não sei se o nome está certo, um grupo de trabalho para integrar as secretarias. Fala um pouquinho, só me explica melhor sobre isso. E a segunda pergunta, você falou no cartão de alimentação, para as pessoas com tuberculose, está licitando, está em fase de licitação. Qual é o valor do recurso repassado pela Alerj para vocês? E quanto seria esse cartão? Já tem valor para esse cartão? Essas duas definições, só para que as pessoas depois estarem mais esclarecidas para fazer as perguntas. Bem, em relação ao cartão de alimentação, a esse benefício para o usuário em tratamento, foram disponibilizados R$ 10 milhões pela Alerj, R$ 10 milhões pela Alerj para a Secretaria Municipal de Saúde. E isso garante ao total de indivíduos, hoje, em tratamento no Rio de Janeiro, um aporte mensal de R$ 250,00 na forma de cartão alimentação, em que ele pode comprar gêneros alimentícios para si e para a família. Ainda que entendemos que é insuficiente, ainda mais num contexto de precarização da nossa economia, que espero consigamos reverter muito em breve, mas entendemos que vai ser importante, principalmente para a população em extrema vulnerabilidade, para garantir a segurança alimentar desses indivíduos. Em relação à criação desse GT, isso está dentro das nossas expectativas, ainda para esse primeiro semestre. Obviamente, isso depende ainda de uma discussão entre os secretários, mas eu, como subsecretário e meu corpo técnico da subsecretaria, já estamos desenhando o que imaginamos para esse GT, para que, muito em breve, os secretários discutam e formalizem isso e a gente consiga começar a discutir. E, obviamente, como eu disse, a saúde precisa entender que tem um protagonismo e uma vanguarda no enfrentamento da tuberculose, sim, que as principais ações são da pasta da saúde, mas que, com a assistência social, com a habitação, com as políticas para a mulher, com as políticas para a juventude, com o emprego e renda, com o transporte, a gente vai encorpar esse corpo técnico, vai conseguir entregar, muito em breve, uma proposta mais robusta para acabar com a tuberculose no município do Rio de Janeiro. Obrigado, Renato. Depois, se tiver alguma pergunta para vocês, depois, porque a presença de vocês é importante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto